Roupa pra ficar em casa! Então hoje eu venho trazer pra vocês um modelinho de short que eu gosto muito de usar quando eu tô em casa que é um short de tactel, um modelinho de short esporte que serve pra você fazer exercício em casa. Eu amo treinar de short tactel que deixa você confortável, enfim, que é fresquinho, né? Por mais que a gente esteja aí caminhando pro inverno pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que continua quente. Então vamos lá! E bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Deise Costa, se você não me conhece e não é inscrito ainda no canal já te convido a se inscrever agora no início do vídeo pra você não esquecer. Já te convido também a interagir, deixar teu like, teu comentário aqui embaixo que é uma forma também de eu entender que é um conteúdo que vocês gostam de assistir. Eu vou trazer uma série de vídeos de roupas que você pode fazer pra ficar em casa porque a gente não tá recebendo visitas na nossa casa que vamos ficar cacareticas, né? Toda largada, não precisa disso. Vou fazer com vocês uma modelagem simples. A modelagem do short esporte tem que ser bem soltinha, bem confortável. Não esqueçam que a gente trabalha sempre com folga de vestibilidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as medidas do seu corpo. Então você vai tirar a medida da circunferência, da parte mais larga aqui do seu corpo na parte de baixo, né? Passando aqui pelo bumbum, aqui na altura da região pélvica, né? E aí você vai dividir essa medida por quatro e acrescentar a folga de vestibilidade, que é aquele conforto. Eu gosto de trabalhar com dois centímetros, no máximo três. Porque como a gente faz o molde na quarta parte aqui, ó, só um pedacinho da frente, isso aqui vai se multiplicar pra cá, né? Então metade da frente e a metade das costas. Essa medida se multiplica por quatro no final. Então acaba ficando muita coisa se você exagerar, tá? Então eu vou fazer total do quadril, dividido por quatro, mais dois centímetros de folga. Já deixou o teu like aí? Ó, tô de olho, hein? Vou esquadrar aqui, da parte de cima do meu quadro. Vou colocar aqui essa medida. Aí a gente faz um retângulo inicial, que eu sempre falo, tendo essa medida de quarta parte, mais a altura que você quer. E aí a altura fica a seu critério. Mas normalmente, esse modelo de short esportivo, ele é curtinho, né? Então na metade da coxa, mais do que isso, fica até estranho. Vou repetir esse mesmo retângulo pra cá. Aqui eu vou dar uma distância de seis centímetros pra poder traçar o outro retângulo. Pronto. Eu vou determinar que esse primeiro aqui vai ser frente e aqui vai ser costa. Agora eu vou medir da parte mais alta aqui da cintura, na região do umbigo, pela lateral do corpo, até a altura do quadril, onde você tirou aquela circunferência, pra gente ter a altura do quadril. E aí você vai medir aqui, colocar essa altura. E aí a gente esquadra e traça uma linha aqui de altura de quadril. Abaixo dessa medida aqui, a gente tem a altura do gancho, que você vai tirar segundo essa fotinha que tá aí na telinha pra vocês, tá? E aí vai colocar essa medida aqui, que fica em torno de cinco a sete centímetros abaixo da medida do quadril. Vem a medida do gancho. E a gente já esquadra. Então aqui é a linha do quadril, aqui é a linha do gancho. Agora a gente já vai pegar a medida do quadril que você utilizou, total, dividir por vinte pra fazer a saída do gancho aqui, da frente. Então você vai ver quanto que deu e vai sair aqui. Pra saída do... Aqui a gente fez a altura do gancho, agora a gente vai fazer a largura. E aí você vai pegar total do quadril e dividir por dez pra fazer a saída do gancho das costas. E coloca aqui fora, que é a maior. Vou fechar com a linha do gancho, aqui ó. Fecha esse quadradinho aqui. Fecha aqui também, retângulo na verdade. Alinho com a linha do gancho aqui de cima e fecho no finalzinho do gancho. Alinho com a linha do quadril e fecho na linha do gancho. Aí eu faço uma diagonal aqui, ó. Ligo essas duas pontas aqui também. Pra me ajudar a ter uma curvatura de quadril, pra ter uma curvatura de gancho bem certinha. Cinco... Seis centímetros eu uso pra fazer uma calça ou um short bem justinho no corpo. Conforme eu quero que ele vá ficando com o gancho mais largo, mais soltinho do corpo, eu vou acrescentando medidas. Então, pra esse short eu vou colocar sete centímetros de... É... Dessa curvatura aqui. Eu uso essa medida padrão porque sete centímetros na minha medida vai ser uma distância diferente da sua. Porque vai ser em relação a essa medida aqui. Então, se o seu gancho for maior, essa sua linha vai ser maior, vai ser mais inclinada. Então, padrão em relação a essa linha aqui, tá? Que vai ser diferente pra cada caso. E aí você usa metade da medida que você colocou lá. Se eu usei sete lá, aqui eu vou colocar três e meio. E aí você segue essa regrinha de metade da metade da medida das costas pra fazer a frente. É... Aqui eu vou colocar um... Um cos de elástico, bem parecido com o último vídeo que eu fiz do pijama cirúrgico, se você não viu. Não vou fazer ajuste de cintura, não tem pence, não tem curvatura de quadril. Vou fechar aqui esse entre pernas com o final do comprimento. Vou terminar de fechar aqui, ó. Que aí a gente fecha o entre pernas da peça. Então, alinho aqui com o final do gancho e com o final do comprimento. Eu posso vir aqui, olha, e fazer a curvatura do gancho. A única coisa que eu vou fazer aqui é uma leve queda de um centímetro na cintura da frente. Eu tenho uma queda aqui de um centímetro. E no gancho das costas eu faço aquela subidinha que eu gosto de fazer. Mesmo que seja um modelo esportivo e soltinho no corpo, eu vou subir dois centímetros aqui dessa linha. E a partir desse ponto eu entro dois. Então, o meu gancho vai vir aqui. O meu centro das costas não é mais aqui. Ele inclina pra dentro. Por conta dessa curvatura mesmo que a gente tem no nosso corpo. Essa parte de trás aqui não é retinha. Chegar aqui no final da largura do gancho. Passar pela medida da diagonal. E subir até essa medida aqui. Mas como eu falei, você pode fazer por etapas, tá? Pode ir... Pode ir virando a régua até você conseguir uma curvatura legal aí que te agrade. Mesma coisa eu vou fazer aqui. E aqui já tá encontrando com o centro frente. Pai! Uma característica desse modelo também é que aqui na lateral ele costuma ser mais curtinho. Então, eu vou subir aqui em cerca de cinco centímetros. Atrás aqui também. Na lateral das costas. Eu vou entrar aqui em cinco centímetros nessa... Da lateral pra dentro. E vou arredondar isso daqui, olha. Dessa forma aqui. Bateu exatamente em cima, mas não tem problema. Eu vou vir aqui até a linha do quadril. Tá vendo essa curvatura? Ó, tá vindo reto. Chegou aqui na linha do quadril e começa a abrir e arredonda. Arredonda essa barra aqui. Essa distância aqui que eu dei, ela não vai ser descontada. Vai entrar na peça em formato de uma tira que você pode fazer até com uma tira de malha. Pra fazer um contraste de cores, você pode fazer o short estampado. E essa peça aqui lisa com uma das cores da estampa ou ao contrário, aqui estampado. O importante é que ela venha aqui, ó. Na altura do gancho. Daqui pra baixo não tenha nada, tá? Então, eu vou acrescentar essa tirinha aqui. Então, aqui, ó. Eu marquei uma linha. Vou cortar essa peça aqui duas vezes, nesse sentido do fio reto mesmo. Vou ligar isso aqui, ó. Até encontrar aqui em cima. Então, eu tenho essa queda aqui na cintura da frente. Mas eu tenho duas sequências subindo aqui. Pra encontrar esse ponto aqui de cima, que a gente afastou do centro das costas, né? Vai ser mais ou menos uma linha contínua. Que vai vir daqui e vai descer aqui pra cintura, tá? Então, essa parte aqui é o centro frente. Vou cortar duas vezes no fio reto. Aqui eu tenho essa peça que eu vou cortar duas vezes, uma pra cada lateral, no fio reto também. E aqui eu também vou cortar duas vezes, que é as costas, né? Aqui não vai ficar uma peça cintura alta, sabe? Pegando bem no umbigo. Mas se você quiser que ela fique mais altinha, você não faz essa modificação na cintura. E sobe uns 3, 4 centímetros aqui em cima, de acordo com a largura do elástico que você vai utilizar. Aqui ela vai ficar embaixo do umbigo, aquele short esportivo mesmo. Bem baixo, bem curtinho, tá? E aí fica a seu critério deixar mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto. Bom, tô aqui então com a minha peça cortada. Eu tô utilizando um tecido de tactile, que é uma peça levinha, confortável e muito utilizada pra esse tipo de modelo também. Então, já que eu tô com as minhas duas peças da frente cortadas aqui, eu vou iniciar a minha costura fechando o gancho. Então, ó, vou costurar aqui. Gancho da frente, gancho das costas agora, que é essa parte curva aqui da peça. Vou reforçar essa costura aqui com a costura reta. Vou pegar aquela pecinha da lateral e vou fazer um chulhado só em uma banda aqui, pra fazer uma bainha bem fininha. Então, vou fazer só... Uma vez. Aqui, ó, com a peça aberta mesmo, vou virar esse tantinho aqui do chulhado e fazer uma bainha bem fininha, só pra não desfiar. Então, eu viro aqui uma vez. Não esquece de avaliar esse vídeo, deixar o seu likezinho aí, dedinho pra cima, é muito importante. Já comenta aí, não esquece de deixar sugestões de outros modelos de peça de roupa pra ficar em casa. Feito isso agora, essa parte que eu fiz, essa bainha aqui fininha, vai ser a parte que vai ficar pra baixo. Ela vai ficar soltinha na peça. Já vou pegar aqui a minha peça do cadacinho, da parte da frente, que tá enorme. E vou virar aqui, olha, pode ser até uma alcinha de rolo T, né? Que é costurar direito com direito e revirar. Mas eu vou fazer assim, olha, eu vou virar metade, viro a outra metade e coloco uma por cima da outra. Vou fazer o mais fininho que eu puder e vou costurando aqui em todo o comprimento. Faço isso ao longo de toda a tira. Eu cortei a tira em toda a largura do tecido. Pronto. Tenho aqui então a minha tirinha, que vai ser a minha faixa de amarração. Aqui, eu vou fazer um acabamento aqui nas laterais, utilizando esse elástico aqui, que é o arco-íris 16, lá das Anote Elásticos. Olha, ele é um elástico assim, que dá pra ser utilizado pra diversos acabamentos. Então, normalmente, esse tipo de short, assim, esses que tem essa parte arredondada, a gente faz um acabamento em viés, tá? Nas partes separadas, frente e costas. Só que eu vou utilizar esse elástico aqui, aí eu vou dobrar ele no meio e vou costurar esticando. Ele tem uma parte que é listradinha e outra parte que é preta, vou deixar a parte estampada pra cima. Só vou encaixar nele assim, ó, e vou costurar esticando esse elástico um pouquinho, só pra manter aqui a elasticidade dele e não correr o risco da costura arrebentar. Vou fazer, inclusive, um ponto zigue-zague, pra garantir ainda mais que essa costura não vai arrebentar. Vou deixar o ponto bem largo, vou aumentar aqui pra cinco, isso, que vai pegar bastante. Então, eu vou dando umas esticadinhas assim, assim, de leve, pra peça não encolher muito. Coloca lá por dentro e... Você pode cortar tirinhas do próprio tecido do short e fazer o acabamento em viés também. Já fiz assim também, e é normalmente como se faz. Eu quero dar uma incrementada aqui. Vai vir pra parte da barra também. Então, vai ser o acabamento da lateral e da barra do short. Quando eu completar aqui, eu vou ficar com esse acabamento aqui, ó. Lateral. Por isso que eu não posso puxar muito, senão ele fica muito franzido, tá vendo? E eu fico com o meu elastiquinho aqui em todo o contorno. Vou fazer a mesma coisa no outro lado dessa peça e também nas partes da frente. Bom, fiz então o acabamento aqui em todas as partes, ó. Da frente e das costas, lateral e perna, aqui embaixo na bainha. Vou colocar direito com direito e fechar entre pernas. Reta e overlock. Então, eu junto aqui a costurinha do meio. Ok, ó. Fundinho fechado. Agora, eu vou colocar aqui na lateral, essa pecinha aqui, que vai ser a parte da lateral que vai complementar a medida do meu quadril, eu vou fazer um chulhado nas duas partes da lateral, pra fazer o contorno aqui. Então, eu vou ter o acabamento aqui, ó, nas duas partes. Agora, eu vou posicionar aqui na minha lateral. Então, eu tenho aqui uma lateral do short e a outra lateral. Tá? Aqui é a parte de cima, aqui vem a barra. Essas duas peças aqui, elas vão vir por cima dessa daqui, que eu acabei de chulhar. Então, eu vou pegar a parte que tem a costura de bainha que a gente fez no início, vai ficar pra baixo, onde tem a parte arredondada, na barra do short. E ela vai ficar dentro aqui, ó, vai entrar por baixo de cada uma dessas peças aqui. Então, eu vou costurar por cima. Apenas isso. Então, eu vou alinhar aqui com a parte de cima, onde vai ser a cintura. Eu vou deixar transpassar só em um centímetro, ó. Só o tanto do elástico e o tanto dessa costura aqui. Eu cubro uma com a outra, prender aqui com um alfinetinho. Mesma coisa do outro lado. Mesma coisa aqui do outro lado. E vou costurar até o final dessa tira aqui. Uma costurinha reta mesmo. Como aqui eu coloquei elástico, eu vou dar uma leve esticadinha. E eu vou colocar uma por cima da outra assim mesmo, tá? Retrocesso. Tô segurando aqui na parte superior, dou uma esticadinha. Se você tiver feito esse acabamento aqui em tecido mesmo, não tiver usado elástico, não vai precisar esticar, né? Já vai tá plano. Ó, ficou um lado preso já. Agora eu venho aqui e prendo o outro lado. Então, a minha lateral, ela vai ficar com essa emenda aqui, que você pode usar um tecido de malha. Ó. E por isso que a gente tinha que ter feito esse acabamento de bainha no início. No avesso vai ficar assim, ó. Vou repetir o processo pro outro lado. Vou utilizar aqui um elástico grosso. Aqui eu tenho um elástico de 5cm. Você pode usar de 3cm, o que você tiver aí. Pra poder fazer agora aqui na cintura. Cortei aqui na medida que fica confortável na minha cintura e que passe pelo meu quadril. Então, eu vou colocar um por cima do outro assim. E vou fazer já uma costura aqui com um zigue-zague pra ficar bem reforçado. Vou sobrepor um centímetro. Um com o outro. Então, eu passo um vai e vem aqui. Pra garantir que tá bem preso. Aí eu vou marcar aqui, ó. A outra lateral, vou juntar essas duas marcações aqui e marcar esses dois outros lados. Vou colocar essas marcações nas laterais e nos ganchos, tá? Então, é só posicionar aqui e depois costurar esticando. Vou prender esse elástico pelo avesso da peça. Então, eu coloco aqui na lateral, lateral, gancho, outra lateral e o outro gancho. É só esticar e costurar. Vou começar aqui no overlock. Vou costurar sem cortar, tá? Só vou mesmo passar a costura. Então, eu estico e costuro. E vou dobrar isso daqui pra dentro pra poder finalizar essa costura. Então, eu dobro aqui pra dentro. Vou dobrar bem no limite do elástico, nem mais nem menos, pra não embolar depois. Vou costurar bem por cima da costura do chulhada que eu fiz agora pra prender o elástico. Com a costura reta mesmo. E esticando também o elástico. Então, estica, costura. Vou partir pra parte superior do elástico, porque se eu não prender, vai embolar depois, conforme vai usando. Vestindo, tirando, vai embolar. Então, com um pezinho de sapatilha, eu vou contornar aqui a parte superior. Fixo. Eu marquei aqui quem é a minha parte da frente. E aí, pra gente não ter problemas aí na hora de vestir, chegou a hora de usar aquele cadarço que a gente fez no início. Só pra vocês terem uma ideia de tamanho certinho que eu vou usar. Aqui eu tô com 95 centímetros. Vou marcar o meio dele. E vou posicionar bem aqui no centro frente. E passo uma costurinha aqui pra prender esse cadarço aqui na frente. Então, só um vai e vem. Pronto. Você pode dar um nozinho na ponta, colocar uma ponteira. Aí é só a decoração. Mas o nosso modelo tá prontinho. Com esse detalhe aqui na lateral. Vamos ver como ficou no corpo? Bora lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri